Vem Corinthians, vem cruzamento, levanta na área e o toque de cabeça do Rodriguinho, Romero pega a Lomba! De novo o Marcelo Lomba! Rui de novo, olha aí ó, Rodriguinho dividiu, Romero bateu, o Lomba pegou, aí depois o Lomba saiu abafando. Duas defesas do goleiro Marcelo Lomba. Autorizado, correu, D'Alessandro levanta na área, a bola sobra pro Dourado, vai bater pro gol, salva Cássio! No rebote o chute pro gol, Cássio defendeu! Quando o assistente erra a gente fala, agora quando acerta tem que falar também ó, olha que lance difícil pro árbitro Lofredo. É, porque o jogador do Inter não só demonstra que não quer participar da jogada, como não interfere. Não, não tem nenhuma participação realmente, na situação, na sua posição de impedimento que interfira na jogada. Olha, tem o Nico Lopes no praia e o Brenner também. Ela vem pelo alto, bola muito comprida! Totora Trave voltou pro Nico, furou! E jogo é esse! Olha o Cássio, ó! Essa bola é lá dentro, hein? Essa bola ia lá dentro. E a furada do Nico, bola de Denilson. Cara, que jogo, hein? Que atmosfera! Demais! Olha o Willian se mandando, tem D'Alessandro abrindo e pedindo, ele prefere cortar pra dentro. Ainda o Willian fez o passe do Nico, bateu pro gol! Bateu pra fora! A jogada do Willian, né? Todo mundo esperava a abertura na direita pro D'Alessandro, ele achou ali o Nico. Olha a bola na frente de novo, o Nico Lopes, o Brenner, 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 Brenner! Ô meu garoto, que isso! Presta atenção no serviço! Na dúvida, se ia com a cabeça ou com os pés, e até ele acha que ele escorregou um pouco. A pressão do Michael, tocou na frente, Marquinhos, Gabriel, cruzou pra trás, era pro Rodriguinho! Vai sobrando pro Michael, bateu, espalma, lomba! Sensacional a defesa do goleiro do Willian! Olha o Rodriguinho tava pronto, depois o Michael bateu, que defesa incrível! De novo pra você, ó! Praticamente a queima, a roupa! Defesaça do Lomba! E de novo o Inter desce, D'Alessandro passa, William levanta pro Brenner! Cássio defendeu! É o goleiro do timão, de novo o lance pra você, ó, Cássio! Por outro ângulo. E aí pra mim, insistiu, cortou pra dentro, bateu direto! Sport TV! Somos todos campeões! Então, abriu pro Arana, vem cruzamento, passou na segunda trave, Romero! Gol! 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 O do Corinthians! Romero, na segunda trave, no cruzamento do Guilherme Arana, ele vai lá, ele vai lá pra agradecer, né? Ó, cara dos águas, ó! De novo o lance pra você, bola enfiada! Guilherme Arana, Romero mergulha na bola, joga pra rede! Por outro ângulo pra você! Zero Inter! O Corinthians! De novo a jogada! O passo do Cleiton também foi demais, hein? E o Romero jogou pra rede e vai comemorar com a galera! Romero, número 11! Romero do Timão assina! Assina que o gol é seu! Corinthians 1x0! Vou levantar a danada, o toque de cabeça pro gol! Gol! O Dourado! Do Internacional! Ele de cabeça joga no canto do Cássio! Empata o jogo, Colorado! O Inter chega à igualdade! De novo pra você, Nico Lopes de canhota levantou! Rodrigo Dourado jogando a bola do gol! Um para o Inter! Um para o Corinthians! Mais uma vez, a bola do Nico Lopes caprichou! Desviou e a bola foi pro fundo no gol! Internacional empata com o apoio da galera! Olha, vem pro Loto, olha ele aí, olha ele aí! Fala que é carisma puro, né? Valdívia! Cortou pra dentro, limpou! Valdívia! Passa da bola! Rapaz, se o Valdívia faz esse gol aí, Vera Rio vem abaixo, hein? Ah, mas com esse primeiro toque na bola e os cinco minutos do Giovanni Augusto não, não que ele tenha entrado mal! No Corinthians já ficou claro quem se deu bem com a troca que não aconteceu, né? Olha a bola do Rodriguinho na frente! Pintou Giovanni Augusto! Bateu, pega a Lomba! Defendeu o Marcelo Lomba! Que isso, meu garoto! Como perde um grudeu, hein? Giovanni Augusto! Presta atenção no serviço! Tá de brincadeira! Na direita, pode pintar o cruzamento da Alessandro, levantou o toque de cabeça no cantinho! Ela passa à direita do Cássio! A bola do Ender! Vários ângulos pra você, né?